Clique em File New. Será aberta uma caixa de diálogo com os locais para você dar um nome ao novo arquivo, bem como determinar seu tamanho, modo de cor que trabalhará e ainda a cor do background que desejar. Você verá uma novidade nesta versão do CS4, a barra em que ficarão todos os arquivos abertos no Photoshop, permitindo que você navegue entre eles com maior rapidez. Clicando em View Rulers, serão apresentadas as margens com as escalas de medição na parte superior e na lateral esquerda, que ajudam na produção de um desenho, por exemplo. E para desabilitar estas margens, basta fazer o mesmo caminho e clicar novamente em Rulers. Mas vamos deixá-las habilitadas. Uma outra ferramenta é a de Grid, com as marcações, como as que existem em folhas quadriculadas. Para habilitar, clique em View Show Grid. Para desabilitar, o processo é o mesmo. Vamos trabalhar com uma imagem qualquer, clicando em File, Open e escolha a imagem desejada. Clicando em Image, Image Size, você tem todas as informações da foto que escolheu. E para desabilitar, clique em View Rulers. Se você precisar de mais espaço para trabalhar, clique em Image, Canvas Size e altere o tamanho da área de trabalho da imagem. Lembre-se de sempre salvar suas imagens assim que iniciar seu trabalho, pois no caso de algum problema no equipamento, a probabilidade de você perder seu arquivo é muito menor. Crie o hábito de sempre salvar as alterações no arquivo. Clique em File, Save As e escolha o local onde salvará suas fotos e também o formato desejado para a imagem de acordo com a sua utilização.